Olha a carga galera, aqui o dourado, o Wagner, primeira descida dele, vai ser uma descida mais curta que nós já fizemos até agora, mas vai ser uma descida, nós vai levar a ceva lá na ceva bruta lá na ceva dele, e de lá nós vai pescar lá, coitado, e de barranco, vamos ver o que vai sair. Já pescaria vai ser a para bruta, e o que bater mais nas linhas, as coisas tudo aqui carregado, o caiaque, 100 kg, vamos descer aí, até lá na ceva, depois ela vai subir no remo, até aqui de novo, O que nós é cabra macho, ele é mais macho ainda, dormindo na carroceria, pescador, sobe a para de metro. Olha a galera, como a água tá quente, quando a água tá assim, é porque aqui fora tá frio que dói, pensa no frio, a água tá fervendo do rio, porque aqui fora tá uns 10 graus, mas não é pescador, não desiste nunca. Vambora, 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 piapara bruta hoje, piauçu, pacu, piracanjuba, douradinho cachorro, Aqui vim, olha lá, aqui vim nós tá mandando pro óleo, hi 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 hi, pra brasa né, aqui, o escote vai estralar, hi 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 hi, bora pra cima galera. Nenhum barranqueiro hoje, esse barranqueiro é forrado de nego, hoje ninguém quis encarar não, só nós mesmo, doido e um mais doido lá, dormindo na carroceria. Água quente ó, só. Olha lá Roberto, vambora Roberto. Olha lá o caiaque do seu Roberto. Daqui a pouco a piapara tá... Só piapara de medo hoje ó, o caiaque do seu Roberto vai dar sorte. Roberto Alves Pescador, canal no YouTube, bora lá galera. Isso é caiaque galera ó. Isso é o que o caiaque pode nos proporcionar. Só o barulho da natureza. Ai meu Deus, é bonito, esse rio tarado. Quando nós chegar lá na Iva Horta, quando mostrar o ponto, esconderijo secreto. Tchau, obrigado. Chegamos na serva galera. Vamos fazer um fogo aqui, porque nós tá congelando. Deixar o fogo aceso já. Uma churrasqueira. Churrasqueira portátil. Fazer um foguinho, porque tá 10 graus, nós tá morrendo congelado. Quando vocês for fazer fogo no mato, que tiver de sereno, vocês pegam os galhos do alto. Galho que tiver no alto, assim, seco. Não pega do chão, que do chão molha. No chão fica molhado. Agora esses do alto, eles não ficam molhados. Você tem que pegar o que tiver fora do chão. Se tiver no chão, tá úmido. Esses que tá no alto, é... Eles não ficam úmidos. Acende mais rápido. Olha lá galera, o fogo já tá mudando. Mudando. A mão começou a pegar cor já, ó. Rapaz. O Wagner tava nem sentindo amor. Eu trouxe uma luva ainda, que eu não ando sem luva. Pra segurar o bruto. Cê tá louco. Bora. As horas armadas já, galera. Só esperar o bruto agora. Esperar o bruto pra nós comer frito. É. Porque nós não trouxe comida, não trouxe nada. Nós comer perco. Se sair. Se não sair, nós tá lascado. Tá com fome. Vai. Se não sair, nós tá lascado. Quando eu pescava lá embaixo. Eu tinha vindo apontar aqui na quarta-feira. Aqui não, né? Aí pra lá. Aí sobrou. Não é melhor que seca. Seca, nós, ó. É vinho. Eu pescava ali na onde vai descer os palhaços. Aí eu amei as varinhas lá. Não pode sair não. É gente lá na ponte. Uma voz lá do pessoal da ponte. Você não escuta aqui? Será? Não. Essa câmera sua aí não tem aquele 15 segundos? Não. Só a 9. O Douglas tá com a daquela lá. Essa é a 5 ainda. Quanto que tá custando a câmera daquela? Não. 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 se não pegar não tem almoço hoje galera Tô usando minhoca e milho e caramujo E a nossa isca hoje Minhoca, milho e caramujo Eu separei uma pontona de verdura, né, pra mim fazer de... Comer a isca Nada de peixe A chumbada que faz tibunga e já era Pegou o quê? Pegou um pacu Ah, na gordura? É Difícil, hein, galera Saiu o almoço, hein Tá difícil Senão a gente tá tentando de tudo e nada Tomou um café agora, comeu um pão e ir lá tentar pegar os peixes Mudei de lugar, fui lá pra baixo agora Um pouquinho mais pra baixo Vamos ver se... Lá sai Fiquei aqui em cima, tá? Zeração Só tava comendo a isca, mas não pega Deve ser pior pra cima Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é pior. Piquem. Tchau, tchau. Escapou, maldito. Primeiro peixe de capô. Pia, eu acho que era. Não era grande. Pia, eu acho que é pior. 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 Eu acho que é pior. Pia, eu acho que é pior. Eu acho que é pior. Eu acho que é pior. É pior.